Cidade Alerta Pontes e Lacerda. Oferecimento. Mercado cumpre mais. Economia aqui se faz. Olá, querida Pontes e Lacerda. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidade Alerta. Estamos ao vivo, 17 horas, um minuto. A partir de agora, muitas informações para vocês aqui pelo Canal 8. Agradecendo sempre você pela audiência, pelo carinho. Hoje vamos falar, inclusive, sobre o projeto Bombeiros do Futuro, que receberam a equipe do Exército Brasileiro, fazendo uma aula de instrução com os alunos do Bombeiro do Futuro. Ocorreu lá no Instituto Federal. Daqui a pouquinho você vai acompanhar detalhes desse importante encontro.